A geração explica, Lisboa dorme o som repulsado E os braços lucrosos do seu vento Cobriu a coxa azul do seu esmeralado E a brisa feia, a medo dê-lhe um beijo Lisboa, andou no alto lado Foi ver uma jornada, depois vai morrer Lisboa, ouviu-me ver o sol O que é uma jornada, o ano era a doce Lisboa não parou a noite inteira Boa é minha jornada, mas banista Fui à sardinha assada na feira E à segunda sessão, banista Fui para o leiro alto e firmou O céu, a duas cheias, a fulgia Ouviu cantar a malha do Senhor Era a saudade, aquela voz que ouvia Lisboa, andou no arreinado Foi ver uma jornada, depois vai morrer Lisboa, ouviu-me cansado Fui à sardinha, o ano era a doce Ele, eu e o céu Um abraço a uma v browna aqui José Silva Nas realista Manuel Estubar, vecino E o meu bisbal, verdadeiro da Calabás Um abraço a uma válvula aqui Há três momentos também Um abraço a todos Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.